Quando eu fui diplomado, o que eu vou conversar com ele, veja, eu acho que nós temos muita coisa para conversar, porque os Estados Unidos padecem de uma necessidade democrática, tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo estrago que o Bolsonaro fez no Brasil. O pensamento do Trump, o comportamento dele é o mesmo do nosso presidente aqui. Então eu penso que nós vamos conversar política, eu quero conversar a relação Brasil-Estados Unidos, eu quero conversar o papel do Brasil, sabe, na nova geopolítica mundial, eu quero falar com ele da guerra da Ucrânia, que não há necessidade de ter guerra. Então esse assunto eu vou conversar, além dos astutos que ele obviamente quiser conversar comigo. É isso.